E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e sejam todos bem-vindos novamente ao seu canal Jogs Mobile e hoje eu trago algumas notícias pra vocês, mas antes de tudo eu já peço pra você deixar o seu like aí no começo do vídeo se você não for inscrito, se inscreve e me segue aí nas redes sociais e também no meu canal de live, vai tá tudo na descrição Bom galera, como vocês leram aí no título, o League of Legends, o Valorant e até mesmo o PUBG podem não se safar do Donald Trump E por quê? Bom, alguns dias atrás os Estados Unidos, eles decidiram aí, começar um processo com a proibição dos aplicativos chineses e dentre esses aplicativos tá o TikTok e o WeChat E por que isso? Porque esses aplicativos, eles contém muitas informações, como localização, nome das pessoas e etc Alguns países que tem conflito com a China, como a Índia, já começaram o boicote da própria população contra os aplicativos chineses e também contra os jogos chineses E eu creio que o governo dos Estados Unidos, vendo todo esse rebuliço que tava acontecendo na Índia decidiu aí também entrar nessa onda E ontem, dia 18 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump decidiu finalmente avançar com a proibição ao TikTok adicionando também algumas ameaças e ele diz que também vai banir o WeChat da gigante chinesa Tencent E se você não conhece a Tencent Games, estamos falando aí da dona de vários jogos como League of Legends, Valorant e PUBG Mas muitos especialistas estão com receio e estão falando que isso pode vir a acontecer nas próximas semanas E antes que você estranhe e venha me perguntar Ash, o League of Legends e o Valorant, eles não são da Riot Games? Sim, eles são da Riot Games, que é uma empresa subsidiária da Tencent Games A Tencent Games é praticamente a dona da Riot Games Então sim, League of Legends e Valorant são da Tencent A administração liderada pelo Donald Trump quer remover toda a tecnologia chinesa das redes norte-americanas E isso inclui aplicativos e também jogos Entretanto, uma proibição em cima do WeChat não irá ter grande impacto nos Estados Unidos Sendo um ataque focado apenas na população chinesa que mesmo fora do seu país de origem Usa esse aplicativo para manter contato com seus familiares Mas o problema vai ficar maior se acaso se expanderem as aplicações gaming controladas pela Tencent Para ter noção, os jogadores norte-americanos gastam tanto dinheiro no PUBG Que o popular jogo ficou na décima posição de jogos mais lucrativos do país E em suma, a Tencent pode vir a ser obrigada a remover todas as aplicações das plataformas norte-americanas Visto que o secretário de Estado, o Mike Pompeo, já disse na quarta-feira Que todas as aplicações chinesas suspeitas deverão ser removidas das app store americanas Bom galera, como vocês puderam ver, não está nada bom para a Tencent Ela pode vir sim a ter que retirar os seus aplicativos e também os seus jogos das plataformas norte-americanas Mas deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião Você acha que o TikTok espiona as pessoas? Você acha que esses jogos podem roubar informações e levá-las lá para os chineses? Deixa aí nos comentários para a gente bater aquele papo Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa Vamos falar aí da nova TechPix 2020 Não, estou brincando com vocês Vamos falar aí da data de lançamento do Genshin Impact Finalmente eles divulgaram a data de lançamento desse jogo incrível E se você não sabe o que é Genshin Impact, você estava perdido aí nos últimos meses Sei lá, estava morando debaixo da terra O Genshin Impact é um dos jogos mais esperados para a plataforma de PC, iOS e Android Tem PS4 também, mas no mobile a galera está esperando muito esse game Bom, Genshin Impact é um jogo de mundo aberto, multiplayer Dá para você ter várias classes E o gráfico do jogo se parece muito com Zelda Breath of the Wild E agora aí na tela vai estar passando para vocês a nota com a data do lançamento oficial do game Está escrito assim Vamos embarcar nessa aventura no dia 28 de setembro Caros viajantes, o momento chegou Temos o prazer de anunciar que Genshin Impact será lançado oficialmente no dia 28 de setembro Para PC, iOS e Android No momento, todos podem participar das promoções de pré-registro no site oficial Para ganhar ótimos prêmios O pré-registro de Genshin Impact na App Store Google Play Store já começou Viajantes, prossigam aí para o pré-registro E aí eles deixam todos os endereços Eu vou estar deixando aí na descrição Todos os pré-registros para vocês fazerem Tanto aí na Play Store, App Store e PC E eles deixaram em parênteses ali embaixo também escrito assim A data de lançamento para PS4 será publicada em breve Fiquem ligados Então você que tem o PS4 aí Relaxa que logo eles vão publicar a data de lançamento para a sua plataforma Galera, no demais era isso que eu tinha para trazer para vocês Não esquece aí de se inscrever no canal E de deixar o seu like Seu like ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube Se você puder compartilhar essas informações Eu também agradeço, ajuda muito o engajamento do canal Me segue em todas as minhas redes sociais Está aí na descrição E o meu canal de live também E deixa o seu sininho aqui do YouTube ativado Para você não perder nenhum vídeo do canal Porque aqui é vídeo novo praticamente todo dia Eu vou ficando por aqui Valeu, fui!